O estágio mais forte com o Jinchuri que pode chegar no universo de Naruto é o modo Barinhon. E no meu servidor de Naruto eu tenho muitos modos Barinhons. Mas e se eu falar pra vocês que ainda tem muito mais do que isso? E o meu objetivo de hoje é conseguir fazer todos os modos Barinhon aqui da Naruto Jedi. Bom, meu amigo Terazo, eu voltei de viagem e pro seu desespero eu quero te chamar pra um desafio, parceiro. Que isso, meu mano? Você tá ligado que desafio pai vence todas, né mano? Eu quero só ver, porque assim, Terazo, eu tenho diversos Barinhons, tanto que aqui no meu inventário eu tô usando aqui o Barinhon da Kurama Extint Superior Nika. E eu tenho um esconderijo secreto onde tem quase todos os Barinhons no jogo. Só que assim, falta quatro variações de Barinhons pra eu ter todos os Barinhons tirando o Barinhon Deus, mano. Tá ligado? Tipo, só quatro. Caraca. Meu mano Terazo, aqui tem quatro Barinhons que vai ser difícil e poderoso de fazer. A gente vai ter que roletar aqui no dropper pra ver qual Barinhon você vai pegar e qual Barinhon eu vou ficar. Aí você vai ter que craftar o Barinhon que vem no papel e tirar um PvP comigo usando esse Barinhon, tá ligado? Caraca, mano. Isso é muito da hora, mas tipo, a gente vai literalmente craftar tudo o que a gente vai fazer. É, a gente vai ter que craftar o que tirar ali, porque esse é o primeiro. Sabe o que é melhor que isso? O quê? O like da galera. É, galera, se você tá assistindo esse vídeo aí, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu posto dois vídeos por dia. Assim você não perde nenhum. Mas vamos lá, Terazo. Roleta aí, mano. Roleta aí. Pode ir pra, vem. Eu vou colocar aqui, ó. Toma. Qual você pegou? Jube com Karma. Uh, o Barinhon da Jube com Karma. Tá, eu quero pegar um que é o meu especial. Deixa eu ver, deixa eu ver o meu. Barinhon. Miranha, eu peguei o meu, eu peguei o meu Barinhon, mano. Eu peguei o meu Barinhon, mano. Eu peguei o Barinhon Miranha. É muito cagão, mano. Isso é muito cagão, velho. Bom, galera, eu tenho que fazer o meu Barinhon mais rápido do que o Terazo, até porque ele me desafiou. Beleza, pra eu tá fazendo, então, o Barinhon do Miranha, eu preciso escrever aqui Barinhon. Aí eu procuro aqui o Miranha e precisa de um Barinhon da Kurama e vários Ultra Chakras. Bom, se eu não me engano, o Barinhon da Kurama, eu acho que eu tenho aqui, galera. Eu tenho... Eu não tenho. Eu não tenho o Barinhon da Kurama. Então podemos dizer que temos um problema? Mas eu também tenho a solução. Como assim eu tenho a solução, galera? Aqui nos Invocação, eu tenho certeza que eu tenho... Eu tenho um. Um Invocar Naruto Barinhon. Nossa, galera, que sorte. Esse Invocar do Naruto Barinhon, além de eu lutar contra o Naruto Barinhon, eu ganho o Drop do Barinhon, é óbvio. Mas o problema é que esse mob aqui, galera, ele é absurdo de forte. Ele é um absurdo de forte. Mas eu tenho quase certeza que só derrotando esse Naruto aqui, metade do meu caminho aqui já vai estar andando, galera. Ó lá. Ele vai começar a tirar a minha vida já já, porque eu tenho muita vida. Esse Barinhon que eu tô usando aqui, galera, é a fusão do Goku, do Naruto e do Luffy, mano. Então ele é muito forte, ó. Comecei a perder vida agora, velho. Tem noção? Eu tenho muita vida. Eu tenho o máximo de vida que um modo pode ter aqui na Naruto Jedi. Beleza? Eu já tô ficando com 200 de vida. Já já eu vou ter que recuperar. Eu nem vou precisar recuperar, não. Eu vou precisar recuperar sim. Vou precisar recuperar sim. Ai, ai, ai. Foi o que eu falei, galera. Esse Naruto aqui, mano, ele é absurdo demais de forte. Pega aqui meu modo. E eu já vou começar aqui. Não vou nem bater nele com pilhagem agora. Vou bater só mais um pouquinho aqui, ó. Com esse modo aqui. E agora eu já começo a bater com pilhagem e peguei o modo que eu queria, tá? Aqui, ó. Como vocês podem estar vendo, ó. Tem um monte dele aqui. Vamos tentar pegar só um. Meu Deus, olha o tanto de... Beleza, galera. O meu celular começou a falar comigo do nada. Mas beleza, beleza. Tá, mas o item que eu queria eu já consegui. Que no caso é esse barinhãozinho aqui. O laranjinha do Naruto. E ele é um barinhão básico, galera. Porque ele me dá aqui só 11 de força. Não é um barinhão tão forte, não. Até porque o barinhão que eu tô usando me dá 16 de força. Ou seja, ele é muito mais forte. Mas beleza, então. Tropinha do Kappa. Vou estar guardando aqui o barinhão aqui nesses meus modos aqui, ó. Guardei esses barinhões. Meu Deus, não tenho mais nem inventário pra guardar item, galera. Vocês viram um absurdo. Que tal o Crazy 1007 nessa Naruto Jedi, mano? Eu não tenho nem espaço pra estar guardando mais modos, cara. Vou estar guardando aqui os modos aqui na minha outra casinha de baú, pelo menos. Ô, ô, ô. Aê, moleque. Tá guardando aqui. Bom, pra fazer o barinhão do Miranha, eu já tenho o primeiro item. Que no caso é o barinhão da Kurama. Agora, a única coisa que falta é eu fazer esses Ultra Chakra. Os Ultra Chakra se faz com Chakra Natural e Giga Chakra. Aí que tá o problema. Se eu for aqui procurar o Chakra Natural, eu tenho apenas 11. Então eu não tenho nada de Chakra Natural. Pra eu conseguir Chakra Natural, eu tenho que derrotar ou o Jiraya ou o Orochimaru. Então bom. O bom, galera, é que eles não são mobs raros. O Jiraya e o Orochimaru, você até consegue achar. O Jiraya é mais fácil de achar do que o Orochimaru. Só que o Orochimaru dropa mais Ultra Chakra do que o Jiraya. Mas normalmente, esses mobs ficam aqui perto assim de vilinha, em lago. São mobs bem tranquilos de se achar, galera. Sendo bem sincero, eu sempre consigo achar bastante desses mobs aqui pelo mapa. Fica vendo, só porque eu falei isso eu não vou achar nenhum, velho. Eu tenho certeza. Tá, mas agora a minha jornada então é procurar esses mobs. Ou Jiraya ou Orochimaru. Pra tá conseguindo ganhar o máximo de Chakra Natural possível. Bom, rapaziada, eu consegui 2 packs e 6 de Chakra Natural. Eu não sei se é o suficiente, mas eu... Oh, é o suficiente sim, galera. Eu consegui fazer aqui o barinhão do Miranha. Tá, seguinte, rapaziada. Vamos lá até a minha base, que literalmente lá tem todos os lois que a gente precisa. Eu quero primeiro matar todas as bijus, tá ligado? Mano, vai ser irado. Tá, rapaziada. Ó, estamos aqui na nossa base e aqui tem literalmente todas as bijus. Literalmente todas as invocações. Então eu vou invocar todas elas pra matá-las, entendeu? E fazer o Jiube com Karma. Vou matar aqui a primeira, que é a Goku. Calma aí. Calma, calma. Bora, morre, morre. Morreu a primeira. Tá, me dropou. Dropou. Coisa boa. Coisa boa. Entrado por até o MK já. Poupa, eu tava aqui matando as bijus, só que eu lembrei que eu tenho que fazer literalmente... Literalmente fazer o Karma. Então, mano... Ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer o Jogun. Ok, vamos fazer aqui o Jogun. Como é que faz ele? Tá, precisa de um Bakugun, o Tsutsuki. Tá, tá, eu acho que eu tenho o DNA aqui, não tenho? Tá, o Bakugun eu não tenho, mas eu tenho aqui literalmente o DNA Ryuga. Pronto, rapaziada. Fiz aqui literalmente o Bakugun Tsutsuki e agora a gente fez o Jogun. Beleza. E pronto, fizemos o Karma. Tá. E agora é só fazer literalmente o modo Jube. Vamos fazer o modo Jube bem rápido, porque o Crazy Devil tá bem mais forte fazendo aquele modo que ele tem que fazer. Bom, rapaziada. É literalmente uma física que todas as nossas queridas... É... Bijus. Eu só matei todas aqui. Agora é só a gente literalmente fazer o Barion. Bom, rapaziada. Eu já fiz aqui literalmente o modo Jube, ok? Deixa eu vir aqui e eu vou... Ah... Não sei o que mesmo fazer aqui. Calma, calma, calma. O Barion Jube fiz outra chakra. Eu tenho outra chakra aqui. Pode ir pá. Pronto. Fizemos o nosso Barion Jube com o Karma do Boruto. E aí, meu mano Crazy? Salve. Você tá tomando veneno do quê? É que tinha uma bruxa que eu matei e ela jogou possuinho. Ah, pelo visto aí está pronto, hein? Você fez a do Kawaki ou do Boruto? Não, do Karma do Boruto, filhão. Você tem que me dar pra mim, por favor? Mano, tem. Eu tô aqui, ó. Vou te arrumar metade. Um pouco menos do que a metade, porque eu tô sem comida também, tá? Pode ir pá. É que... Ai, o veneno acabou. Graças a Deus. Ó, demorou então. Eu tô aqui com o meu modo, que no caso é o Barion do Homem-Aranha. Apresenta o seu modo. Mano, meu modo é literalmente o Barion do Jube com o Karma. A biju mais poderosa do que Naruto. Uh, tá pronto pro PVP? Cara, claro que eu tô. Então vai. Com a armadura sim. Eu tô com a armadura, só que eu vou bater na mão. Tá bom então. Valendo? Então vai. Valendo. Beleza então. Uh, tem que só... Calma. Oxi. Ah tá, eu ia falar, a gente não tá se dando dano? Nossa, o seu modo é muito forte. Eu também é muito, muito. Nossa, o seu é muito forte. Vem aqui pra minha base, Terasa, pra gente comparar a força dos modos. Pode ser, pode ser. Ó, vou colocar aqui o meu modo e vou falar a força e você falar do seu, tá? Pode ir pá. Ó, o meu modo ele dá 11 de força, 52 de vida, 6 de salto, 4 de defesa, 3 de pressa e 9 de velocidade. O meu modo dá 16 de ataque, mais 49 de vida, mais 5 de salto, mais 4 de defesa, mais 3 de pressa e mais 9 de velocidade. Uh, então o primeiro desafio, Terasa, você foi o grande vencedor, cara. Porque eu fiz o modo mais rápido, mas você me derrotou no PVP, então tá 1x1, diria? Exatamente. Tá, agora já que você venceu aí, pode clicar no botão e vamos lá. Pode pá, vamos ver aqui o que vai vir. É o que veio, Rinegan Supremo. Barinhon com Rinegan Supremo. Ai, 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 e o meu é o Barinhon Zumbi. Caraca, que da hora assim, mano. Olha, da Kurama, né? É. Olha, da hora, vai ter PV bom. É, não, eu acho que vai, você quer trocar o modo ou você quer ficar com o seu mesmo? Pode ser, até Kurama Zumbi eu não usei, você quer trocar? Cara, eu já usei várias vezes, pode ser, vamos trocar então? Então, eu usei. Eu acho que é até mais fácil pra eu fazer o Barinhon com Rinegan Supremo. É, eu acho que vai ser até mais fácil, eu vou até te ajudar então já, provavelmente você não deve ter. Deixa eu ver aqui o Zumbi, calma aí. Tá, você tem o Barinhon da Kurama? Não, eu tenho que pegar lá na minha base, tá lá na minha base. Aqui ó, eu vou te arrumar um aqui, tá? Vai lá, Terazo. Porra aí e boa sorte pra você conseguir fazer o seu modo, meu rei. Bom, galera, o primeiro PVP eu perdi pro Terazo. Eu acho, eu não sei qual é mais forte, se é o Barinhon com Rinegan Supremo. Eu acho que é só Rinegan ou Barinhon Zumbi. Eu acho que o Zumbi é mais forte, eu acho. Mas eu queria estar fazendo esse meu modo mesmo. Eu queria fazer o Barinhon com Rinegan, galera. Que é um dos modos que eu mais acho bonito aqui de toda Jedi. E pra fazer ele, eu preciso só agora de um Rinegan, galera. Eu vou precisar fazer um Rinegan. E aí é que tá o problema. Pra fazer o Rinegan, eu preciso do Sharingan Eterno do Madara. Então eu vou ter que vir aqui ó, pegar bastante desse Esmaltição do Ódio. Eu vou precisar de DNA Ultiha. Vou precisar também... Eu não tenho Chakra Normal. Nossa, galera, eu não tenho Chakra Normal. Eu vou precisar derrotar algum Genin Rank D pra tá conseguindo fazer. Ou não, não preciso não, galera. Eu vou ser mais inteligente do que fazer isso daí que eu ia te falar. Eu ia te falar, não, né? Que eu ia fazer. Ó, eu vou pegar aqui esses Spaws aqui que eu tenho de Biju. Que eu tenho alguns. Primeira Biju que vai vir vai ser o Gilk. Eu já vou derrotar aqui um Gilk bem rápido, galera. Até porque o meu modo não é um modo fraco. Ele é um modo bem forte. Vamos lá. Um Gilk que tá com pouca vida. Bata aqui com pilhagem. E vou usar esses TPs aqui. Vocês vão entender o pra que vai servir. Mano, olha o tanto de TP. Eu consegui derrotando apenas um Gilk, galera. É muito TP, cara. Beleza, eu vou spawnar aqui mais uma Biju. Agora veio o Kokuo, que é mais fraco ainda. Então eu vou derrotar ainda mais rápido do que eu derrotei a outra Biju. Vamos lá. Já vou bater com a pilhagem e derrotei. Dessa vez não dropou tanto. Dropou só quatro. É, dropou só quatro mesmo. E vamos invocar a nossa última Biju aqui. Qual vai ser a última Biju? Isobu. Demorou. Isobu. Vamos tentar derrotar aqui o Isobu rapidão. Já vamos bater com a pilhagem. Derrotei o Isobu e pega esse TP. Agora com esse TP aqui, galera. Eu vou vir aqui na loja da Jedi. Cadê a loja? Onde eu deixei a loja? Será que eu joguei a loja fora? Aqui, a loja. Que susto, galera. E com essa loja aqui, é só eu comprar esses chakras. Eu vou gastar todo o meu TP comprando esses chakras aqui. Que eles vão ser muito úteis pra eu tá fazendo o Sharingan. Eu preciso desses chakras normalzinho mesmo. Aí, consegui comprar todos e eu tô com o total de 33 desses chakras. Tá, novamente a gente tem que fazer aqui nosso querido Barion aqui da Kurama. E, mano, como ele já me adiantou bastante, eu vou só lá na base pegar o chakra reverso. E acabou. É isso, vambora. Vou fazer até o que eu quero nessa base aqui também, usar a Kurama. Aqui, deixa eu passar do reto dela. Ok, eu chegar aqui, pô de foda. Tem um pouco ali em cima. Tá, ó. Seguinte, aqui, ó. Chakra reverso. Meu Deus do céu. Veja, tá. Tá insano ali, beleza? Aqui, ó. Cadê? É... Zumbi aqui. Chakra reverso, controlado. Acho que aqui também aqui, né? Não, aqui não. Aqui, ó. Controlado. É, eu tenho. E o Terasa já tá pronto. Eu ainda não. Ah, ele fez mais rápido do que eu dessa vez, tá? Mas, beleza. Vamos vir aqui. Eu sabia que o dele ia ser mais rápido. O dele era muito mais fácil que o meu, galera. Vamos lá. Eu preciso fazer dois Sharingan. Beleza, fiz dois Sharingan. Agora eu vou... Nossa, olha isso. Meu inventário tá muito bagunçado, galera. Muito, muito, muito bagunçado, cara. Eu odeio andar com inventário assim que eu tô aguardando aqui. Eu vou ter que pegar agora, se eu não me engano, esses Hiper Chakra, beleza? Pra fazer os Mangeki e o Sharingan. Eu tenho que fazer um do Madara. E faço um do irmã dele, que é o Izuna. Cadê o Izuna? Aqui. E um do Izuna. Agora eu faço o Eterno do Madara. Agora eu só preciso, galera, de DNA Senju. Que no caso se faz com isso daqui. E o frasco de laboratório. O frasco de laboratório é bem fácil de se fazer. Ele se faz com vidro. Eu não sei se eu tenho, mas eu sei que Senju eu tenho que... Olha isso, o tanto de DNA Senju que eu tenho aqui. Eu tenho um item, uma célula de Hashirama. Eu preciso de mais três. Então eu preciso pegar areia, galera. O bom é que aqui do lado de casa tem um laguinho. E eu consigo pegar areia rapidinho, ó. Se liga, quebrei uma e... Meu Deus. Meu Deus, olha isso, galera. Mano, é absurdo o tanto de item que eu tô no meu inventário. Beleza, eu peguei 14 areias. É mais do que o suficiente. E agora é só esquentar essas areias aqui. Pelo que eu lembro, eu já tinha... Ah, eu tenho vidro, mano. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu, galera. Eu já tinha vidro, velho. Eu já tinha vidro. Nossa, rapaziada, eu já tinha vidro. Mas beleza, vamos fazer aqui. Eu tenho que fazer mais aqui desse. Boa, consegui fazer mais. Faço cinco frascos. Vou limpar aqui meu inventário. Com esses cinco frascos, eu faço cinco... Opa! Células de Hashirama. Vamos pegar aqui mais células de Hashirama, no caso. Nossa, olha o meu inventário, galera. Olha o meu inventário. Cara, eu vou limpar meu inventário. Tá, agora eu consigo fazer. Células de Hashirama, feita. Rinnegan, feito também. Agora eu pego de volta o meu barinhon. E desse jeito, o barinhon com o Rinnegan está feito. Mas é claro, antes de tirar o nosso PVP, teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Eduardo Rodrigues. Que fez esse desenho sensacional do Maguinho Kuxaringan e o Rinnegan Dourado. Temos também o desenho do Miguel Bayer, que fez o Crazy 1007 utilizando o modo da Kurama. E temos um desenho muito fofinho também, galera. Porque o inscrito que me mandou esse desenho é o neném, praticamente. Quem me mandou mensagem foi a mãe dele, com a fotinha dele. E, cara, ele é o nenenzinho. E eu gostei muito de receber esse desenho. Então, muito obrigado, Davi e Miguel, por ter mandado o seu desenho aí pro canal. E muito obrigado, mamãe, também, por deixar o seu filho assistir aqui os meus vídeos. Tamo junto e que Deus abençoe vocês. E teremos também o Gameplay Lay, o Lucas Santo e o Gil do Martins, que são membros aqui do canal. Bom, e eu sei que nesse exato momento vocês estão se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como o grupo exclusivo do Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addonpacks e modpacks que eu gravo e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo na tela, nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy177, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. Bom, muitas pessoas não sabem disso, galera, mas a partir do momento que você começa a ler a Bíblia, você tem muitos aprendizados, pois nenhuma pessoa vai te ensinar mais dos princípios da vida do que Deus. E a palavra de Deus está na Bíblia. Então, lendo a Bíblia, você consegue ter esperança, salvação, ensinamentos e conhecimentos. Bom, esse foi o versículo de hoje. Vamos voltar com o vídeo. Terazo, estou pronto, mano. Eu acho que o seu modo é mais forte que o meu, cara. Será que é mais forte? Eu acho que é, mano. Eu acho que é. Pode ir para, velho. Vamos, então. Vamos testar? Vamos. 3, 2, 1, começa. Nossa, você já usou o teleporte? Toma. Opa, toma, toma, toma. Nossa, toma, toma. Caraca, moleque. Agora eu comi muito. Eu acho que o seu modo é mais forte. Mano, peraí, peraí. Ah, troca, troca, troca. Você deve ter muita vida, tá ligado? Mano, muito difícil de acertar, velho. Opa, é que eu estou usando toda a movimentação que eu sei, né, mano? Ah, é, é. Eu não sei jogar com a vida verdade. Vai. Caraca, quanto de vida você está? Uh! Mano, 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 mano. Eu fiquei com 90 de vida, cara. Bom, galera, agora que o Terazo me ajudou, eu vou mostrar para vocês aqui no meu esconderijo secreto o tanto de barinhão que eu tenho, galera. Olha isso daqui. Mano, se eu vou parar para contar, eu tenho muitos barinhão, cara. Muitos barinhão mesmo. Eu tenho todas as variações de barinhão, ó. Eu tenho o barinhão normal, eu tenho o barinhão elemental, eu tenho o barinhão do próprio Naruto, o barinhão do criativo, que é uma variação da Corrompido, tenho aqui o barinhão de Rinnegan, tenho o barinhão da Jubi, que também é uma das variações, tenho o barinhão do zumbi, que também é uma das variações, e o barinhão dos youtubers, que tem, no caso, do Problems, do Geleia, do Crazy e do Atos. Então eu tenho todas as variações de barinhão. E foi desse jeito que eu consegui todos os barinhão da Naruto Jedi no Minecraft.